A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Que eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não se dá mais Se já não dá mais Se já não tiver mais И eu falo Se já não tem mais Obrigado.